Salve, salve, rapaz, eu tô até sem tempo pra ficar assistindo vídeo de bêbado, vídeo de doido, vídeo de doidice, mas vamos lá, Denis Bell, se tu não gosta de mim, é problema teu, tu não gosta de mim, mas tem gente bem aí que gosta até demais, tem gente bem aí, ó, que gosta até demais, rapaz, e outra coisa, tu tá zangado comigo porque, porque eu falei a realidade, que o Mr. Sam deixou a rádio na qualidade, o Mr. Sam teve que equalizar tua radiola, pô, tua radiola tá tocando ruim, não é de hoje, é de fazer tempo, tu tá perdido, até pra armar a radiola, tu tá perdido, cara, tu viu que o Pedrão falou pra ti, tu não viu lá, domingo, em São Vicente, tocando em São Vicente, não foi em Cajapió, te liga, não sabe nem onde tu tá, pra te ver como é que tu tá tão perdido, tu tá aéreo, tem alguma coisa aí que tá tirando a tua atenção, não sei o que é, eu também não quero nem saber, resolve teu problema, vai lá, é, até pra armar a radiola, cara, tu tá te perdendo, é botando coluna atrás de imóvel, é botando uma coluna que era pra ser de retorno, botando pro outro lado, que não tem nada a ver, e o Pedrão mesmo viu e falou lá, pô, aí tu vem descontando em mim, eu só falei que o Mr. Sam deixou a rádio na qualidade, foi, pô, tu acha que eu ligo uma radiola, se ela tivesse bem, tu acha que o outro ia vir pra equalizar? Se o Mr. Sam foi mexer, porque tá errado, a equalização, tu tá apanhando pra equalização, a verdade é essa, essa tua radiola aí, hoje você entra pra qualquer uma, apanha, como é que a de D. Christian tá tocando bem? A de Mr. Sam toda queimada, mas ainda toca bem? Ah, peraí, né, meu irmão? Às vezes a gente não quer falar, mas a gente é obrigado a falar, aí tu vem me chamar de falso, eu sou falso? O Branco tá tocando, tu tá cortando o cara pra mim, o William Pera tá tocando, tu tá cortando o cara, metendo a chibata, o Júlio Russo tá tocando, tu vai metendo a chibata, aí eu que sou falso? Pai que anda falando mal dos outros, é tu na radiola, rapaz, tu é que é o doido da radiola, pô, o único cara que tu não fala mal, eu acho que é Ed Marley, porque vocês são compadre, tá? E em vez em quando, até de sequência tu fala, então, se tu quer escutar isso, então tá aí, tá? Procure a qual é a tua radiola, veja onde é que tu tá apanhando, veja onde é que você tá se perdendo, você é um bom profissional, tá? Mas se você ficar nessa aí, tu vai ficar em casa de novo jogado, o perdão já te deu uma chance, aí tu aprontou, bêbado, falando merda, aí agora tu já tá aprontando de novo, o perdão vai chegar mais tarde, eu vou conversar com ele, porque o perdão já te deu duas chances, cara, tá? E você tá mostrando qual é a pessoa que você é, tá beleza? Então tá aí, se tu quer escutar isso, a tua radiola hoje não é preparada pra tocar com ninguém, infelizmente, de sequência a gente se garante, de dia em sequência a gente se garante, demais, eu expliquei em tudinho, agora e aí, cadê? Hein? Tem um carro, mas não tem um motor, ele vai andar como? Ah, pá, ia tirar de onda, então valeu então. Procure cuidado das tuas coisas e larga os outros de mão, e pipira tá briscando mamão por aí, tchau.